A peça de chuva verde é lâmpada e é boa Vai! Sorpresa! Vamos chegar pra gente! Tá doendo, é? Tá chorando, é? Ô, tá chima escorrendo, olha aqui na tecora Tá doendo, é? Tá chorando, é? Vem, 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 vem Tá doendo, é? Tá chorando, é? Ô, tá chima escorrendo, olha aqui na tecora Tá doendo, é? Tá chorando, é? Vem, 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 vem Votas vezes eu pedi pra não me levantar Votas vezes eu chorei na sua frente E com o mesmo mesmo assim ninguém gostar Não suportar mais Tanta ingratidão Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem 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 Só na corpência Já comi Tá comendo é, tá chorando é Você mexe no mundo, no alemão Tá comendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Tá comendo é, tá chorando é Toda a estima é, tá chorando é Tá comendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito E quando você tem que me ajudar no menino Quando você tem que chorar na sua frente Com o pés, eu vi no mesmo, eu tive que deixar Com o seu maior amaz, eu vi gastando Mediquei o seu amor Por isso eu me quero E depois que eu fui embora Chora Exposição Música Sentiu na pele I've been in the same one more Sentiu na pele I've been in the same one more